Mas nós preparamos a nossa equipe, vamos fazer isso sempre no pós-rodada, preparamos os melhores momentos, porque o Campeonato Maranhense foi de arrepiar. Uma baita primeira rodada do Campeonato Maranhense. 16 gols em 4 jogos, uma média de 4 gols por partida e muitos golaços. O artilheiro da competição é o Matheus do Sampaio Corrê, os dois artilheiros, o Matheus e o Alexandre lá do PAC. Esses aí marcaram dois gols, mas confira o que de melhor aconteceu na primeira rodada do Campeonato Maranhense do Centenário. Um fim de semana de arrepiar. O Campeonato Maranhense começou a todo vapor. 4 jogos eletrizantes, muitos gols e um 7x1 de arrepiar. Muita gente lembrou daquele 7x1 da seleção brasileira, vocês lembram? Só que ao contrário, a vitória lá foi da Alemanha. O Sampaio Corrê foi destaque a nível nacional depois do 7x1 que aplicou em cima da equipe do São José de Ribamar, que teve muitos problemas na primeira rodada do Campeonato Maranhense. Destaque para a volta de Ronei, marcando este belo gol. Jogador que era pretendido por equipes até da Série A do Campeonato Brasileiro. E para Luan, que marcou esta verdadeira pintura. Um golaço, se livrando de sete marcadores, marcando o sexto gol da vitória por 7x1 da Bolívia Querida, diante do São José de Ribamar. Teve alguns resultados que chegaram a surpreender, como por exemplo, a vitória do Maranhão Atlético Clube diante do Imperatriz. O Cavalo de Aço chegou a São Luís empolgado, depois da boa estreia em casa na Copa do Nordeste, vitória por 1x0 diante do CRB. Mas contra o Maranhão, como se diz na gíria, quando estamos brincando, o time do Cavalo de Aço pegou em fio pelado. Amorim fez o único gol da partida e garantiu a estreia com vitória do Macão Baixão da Ilha pelo placar de 1x0. Outro resultado que surpreendeu alguns foi a vitória do Moto jogando fora de casa contra o Juventude Samas. A equipe de São Mateus não perdia em casa há dois anos. O Moto conseguiu uma grande vitória. E olha que o 2x0 foi pouco. Destaque para esse golaço de Nailson. Ele rouba a bola no meio de campo, se livra da marcação. Depois encontra Jeff Silva na esquerda. O passe de Jeff Silva é certeiro. Aí o rolante dá uma de centroavante e marca um golaço de canota. Golaço! Moto 2x0. Papão estreando com o pé direito e com moral na disputa da competição. Na cidade de Pinheiro, casa cheia no Costa Rodrigues e goleada no parque. O time da casa passou por cima, atropelou o time do Corgino de Barra do Corda. Destaque para Alexandro, que deu o seu cartão de visitas ao futebol do Maranhão, marcando dois gols. E para Márcio Diogo, que se emocionou, marcando o seu primeiro gol como jogador profissional em uma equipe da sua cidade. Cara, Cid, não tem preço, não tem preço. Antes mesmo do jogo, eu comentei com o Bebeto que talvez ele não teve essa oportunidade, que foi um grande jogador também nosso aqui, que saiu, de ter esse prazer, de sentir essa sensação que eu senti. E aí, quem foi o destaque da rodada? Lembrando que ainda teve o gol do Ulisses. Olha ele aí, que voltou para o time do Cordino depois de passagem boa pelo Sampaio Corrêa. Ele marcou o único gol do Cordino na derrota por 4x1 para o Pinheiro. Mas vamos saber, qual a sua opinião? Quem foi o destaque da rodada? Nailson, com esse golaço na partida entre Moto e Juventude Sambas? É a sensação maravilhosa, né? Igual eu falei para os amigos ali. Primeiro gol pelo Moto, um time do meu estado, um clube que eu aprendi a amar. E graças a Deus fiz o primeiro gol e, por sinal, um belo gol, né? O Luan, que marcou esta verdadeira pintura contra o São José de Ribamar? Um gol que é um pouco da minha característica. Fui driblando e quando eu vi já estava de cara para o gol e fico feliz pelo gol, pelo jogo. Ou Ulisses, que voltou para casa marcando um belo gol. Graças a Deus que a competição se inicia agora, foi o primeiro jogo, temos quatro partidas dentro de casa. Pois é, a galera do Esporte Guará votou. E olha que a votação foi grande e acirrada. O Nailson teve boa votação e boa participação da galera. 32% acreditaram que o gol do Nailson acabou sendo o mais bonito da primeira rodada do Campeonato Maranhense. Ulisses também chegou a ser citado, mas o grande gol, aquele que chamou a atenção de todos, foi o de Luan. Golaço na vitória da Bolívia querida pelo placar de 7x1, com 48% dos votos da galera. Luan é o dono do gol mais bonito da primeira rodada do Campeonato Maranhense. e se prepare que no fim de semana tem mais.